Como a senhora sabe, a Comissão Nacional da Verdade foi fechada por uma lei federal, em 12.128, de 2011, que apura, que tem como principal objetivo apurar as graves violações de feitos humanos cometidas no período da ditadura militar no Brasil. Então é com esse propósito de que a gente possa esclarecer essas graves violações, esses crimes, que a gente veio aqui hoje. O André Filaron preparou um levantamento bastante detalhado de fotos sobre agentes que participaram das atividades na casa, conforme todos os relatos disponíveis até hoje, principalmente e sobretudo a partir do seu relato, do seu relatório de escrita, e muitos deles nunca foram reconhecidos até hoje. Então a gente gostaria de exibir essas fotos para a senhora, mencionando o nome dessas pessoas, para que a senhora diga se os reconhece ou não. e essa atividade principal que a gente tinha pensado para hoje, sempre a gente pode também ter outros momentos, mostrar coisas que a gente, te contar principalmente coisas que a gente tem feito. Então, vamos fazer assim? De acordo com os levantamentos que a gente fez, essa pessoa seria a pessoa conhecida como o Dr. Teixeira, ou Gubens Paim Sampaio. Sim. Eu não sei como é ela. E essa é uma foto recente. E essa é uma foto de 20 anos atrás. É. Aí é feito com segurança. Você era feito com segurança. É. Essa é. Essa? É. Essa é uma pessoa que participava, então, na casa de Petrópolis. É. O mesmo desenvolta. Olha só aqui. A senhora confirma que essa pessoa esteve na casa de Petrópolis? Esteve em baixo de Petrópolis. É uma coisa maluca, né? Então... Ela confirma, então, o conhecimento de Gubens Paim Sampaio por essa foto como o Dr. Teixeira. É. O que ele conhece? É. O laicato, o laicato, de acordo com o relatório da senhora, é o agente 15, descrito da seguinte forma. Preto, alto, 1,85m, pouca instrução. Tem cicatrizes no peito e consequência de tiroteio travado por ocasião da prisão de Faial de Lira, segundo me contou. Uhum. Ele contou diretamente para a senhora desse estilo. É. Tem quatro marcas de bala no corpo, do lado direito. Olha. Diz-me pertencer ao esquadrão da morte do Rio de Janeiro. Chama-se Rubens. É. Rubens. Rubens. É. Esse é o Rubens. Rubens Gomes Carneiro. É. Conhecido como laicato. É. Laicato. Laicato. Então, reconhecido, Laicato, Rubens Gomes Carneiro. Então, está reconhecido, Laicato. Que era Rubens. Rubens Gomes Carneiro. É. Inês, a senhora confirma essa pessoa, a foto dessa pessoa como sendo Fred Perdigão Pereira? O doutor Roberto, Inês, de acordo com a sua descrição no documento feito na OAB, seria claro, cabelos pretos, estatura mediana, bigodes, marcas de ferimento, a bala na perna. Aqui, ó. Olha. Em consequência de tiroteio em janeiro de 1970, nas proximidades da Lagoa Rodrigo de Freire. Olha. Disse-me que o responsável pelos seus ferimentos era Faial de Mira, e que ele iria matá-lo. Seu nome é Capitão Fred Perdigão Pereira. É, sim. Olha só. É, sim. A senhora reconhece essa pessoa como o doutor Roberto? É. Reconheço. Reconhece. É. Reconheço. Então, também reconhecida essa fotografia, que você pode ver com o Pedro Perdigão Pereira. É, sim. É o homem bom aqui. Inês, você, a senhora colocou assim, o doutor Roberto é um dos mais brutais torturadores, e a senhora descreve que arrastou a senhora pelo chão, segurando com os cabelos. É, sim. É essa pessoa? É, é essa por sua. A senhora reconhece essa pessoa, José Branche Teixeira? Seria o doutor César. Não sei não. De acordo com a sua descrição, Inês, o doutor César era baixo, meio gordo. É. Oficial. É. Inês, a senhora reconhece essa pessoa como sendo Birajara ou Zé Gomes, Zézão? É, Zé Gomes, aqui, olha, tenho conseguido um sotaque, aqui, 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 aqui. Perfeitamente, exatamente isso. É. Exatamente, é. Nesse time, a senhora reconheceu ele, inclusive no meio do time. É. Sim, no time. Inês, a senhora reconhece essa pessoa, Luiz Cláudio de Azevedo Liana ou Laurindo? Aqui, olha, olha, aqui, olha. Seria uma pessoa da polícia de Petrópolis. Ah, é. Luizinho. É, sim, aqui, olha. Também reconhecido. É, o Dianna aqui, olha só. É uma pessoa, para quem telefonava um da casa de Petrópolis, para uma delegacia perguntando por ele. É. De acordo com o registro que fez, não é? Aqui, irmão. Também reconhecido. Uma última foto, Luiz, uma última foto desse senhor. Olha só, aqui, aqui, olha. Um, aqui, olha. Um, né? Reconhece? É, é. Claramente. É, conheço. A senhora reconhece claramente essa pessoa como sendo alguém que estava na casa de Petrópolis, como um agente, um procurador. Era um oficial? Era um oficial. Era um oficial. Não, tudo bem, acho que a gente pode, importante que ela fez o reconhecimento dessa pessoa. Sem saber o nome real, nem o codinome. Sem saber o nome real, nem o codinome. Mas reconheceu claramente. É, senhor. Então a gente vai, vai separar essa fotografia junto com o professor. A gente pode falar, mas se sente que funciona, se sente que funciona. Como fazer isso? Pode perguntar. O importante é que eu tirei. O nome dessa pessoa que a senhora reconheceu é Marcio? Eu não sei. Mau. Eu não sei. Alã. Alã. Alã? É. Alã. Olha aí. É. É. Alã. Alã. É, sim. Como conhecida essa foto. Como sendo de Alã. Indicado na lista. É. Alã era o nome que ele usava em Petrópolis. Cô de nome de Alã. Pessoa 18 da lista. Esse é o Andrinho Fernando Rubens de Carvalho. Esse nome. Ele é da noite. Ele é da noite. Ele é da noite. As forças armadas? Não. Ai. Claro, cabelos pretos, 27 anos aproximadamente. Fez treinamento anti-entendilha. É. É. É sim. É sim. É. 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 Obrigado.